E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Superlhe Brasil. Hoje vou estar trazendo aqui um voo no Flight Simulator com o Cessna 152, voozinho top aqui de Lontras, aeroporto de Lontras, que é aqui próximo a minha cidade de Ibirama, o pessoal da região aqui conhece. Vou fazer um sobrevoo pela cidade de Rio do Sul, que é uma das cidades maiores aqui da redondeza. Dá uma volta ali em Rio do Sul e tal, ver alguns detalhes aí, e seguida aí pra um aeroporto que é aqui perto, que é o aeroporto Rancho Queimado, um aeródromo de estrada de chão, com um grama assim, muito top, que eu nem sabia que existia, não sabia que tinha, achei esse cenário desse aeroporto aí, olhando aqui e tal, e resolvi fazer um voo daqui de Lontras pra esse aeroporto, não sei se é particular, qual é que é dele ali, mas é logo depois de Laurentino ali, tem esse aeródromo aqui na região de Santa Catarina, que eu nem conhecia. Vamos dar uma olhada nele ali. E vamos nessa, então, já tá tudo preparado aqui, a aeronave, flaps, ok. Vamos só soltar aqui os freios. E vamos nessa. Voo de Flight Simulator, tá? Não vou largar a X-Plane. A X-Plane eu vou continuar voando, voando aviões maiores e tal, que eu acho bem melhor, e pra pegar mais essa parte visual aí, pra voar aviões menores, pra curtir o visual, a paisagem, aí eu vou de Flight Simulator, beleza? Então, fiquem relaxados, vai ter a X-Plane ainda. Take-off, rebola. Cidadezinha de Lontras aqui, ó. Que é onde tem o aeroporto, cidadezinha bem top, tá? Pra quem mora na região aqui, conhece bem a cidade de Lontras. Vamos pegar um pouco mais de altitude aqui. Aqui a direita passa a BR-470, e lá na frente, já é a cidade de Rio do Sul. Vamos subir um pouco mais aqui, pegar altitude. Pra gente ter uma visão legal da cidade de Rio do Sul e dar uma volta nela, fazer uns 60 graus ali, pra ter mais detalhes. Pra quem quiser aí, pra quem tá procurando, né, mais detalhes, mais conteúdo sobre aviação virtual, que tem dificuldade aí, né, às vezes, ficar gravando na internet, vídeo, vídeo aqui, vídeo lá, tutorial aqui, tutorial lá. Tem o curso de piloto virtual, passar pelo Curio que faria, vou deixar o link aqui na descrição. E você vai ter todo o conteúdo de aviação virtual, desde os micros a serem usados, até addons, simuladores, plugins, quais os simuladores do mercado, e, claro, procedimentos de voo, né, voo visual, voo EFR, meta, cartas, sabe? Então, bastante conteúdo, dentro de um lugar só, uma plataforma muito boa, super didática, passado pelo Clif Faria, pra quem conhece ele, ele também é muito didático, manja bastante de aviação, consegue passar de uma forma simples e fácil, conteúdo de aviação aí, beleza? Eu tô fazendo o curso, tô na parte de metara agora, e é show de bola, o cara aprende pra caramba. Vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser, dá uma passadinha ali, dá uma curtida ali, lá tem todos os detalhes, tudo que cai dentro do curso, e como funciona, e tem também uma playlist aqui no meu canal, com vídeos do curso, que são vídeos que estão lá no curso, então, for liberado, quem quiser, é, visualizar aí, ver como é que funciona as aulas do curso, beleza? Tem uma playlist aqui no meu canal, vou deixar o link aqui também na descrição, beleza? Beleza, galera, aqui é a 470, ó, BR que corta o estado aqui, é, uma BR muito importante aqui na região, estamos chegando aqui na frente já, ó, a, o trevo de Rio do Sul. Vamos chegar um pouco mais aqui aqui, a questão de visual do Flight Simulator tá muito top, né? Nessa parte, ele dá uma coça no X-Plane. Aqui, ó, o trevo de Rio do Sul, tem ali a rodoviária, rodoviária aqui, ali a Havan, e aqui o trevo de Rio do Sul, que é uma parte bem hipônica aqui da região, né? O que passa ali, conhece bem esse trevo aí, já, aqui na cidade. Vamos dar uma volta aqui na cidade, pra galera se identificar aí, porque eu sei que tem uma galera da região aí, que segue aqui no canal, então, aí galera, um voozinho pela nossa região aí. Quem não é daqui, pode curtir aí também, de boa, sem problema. Já fiz uns voos ali em Blumenau, né? Já fiz na região de Florianópolis, tal. Vou fazer uns voos por aí, acho que falta presidência do Ibirama, na cidade, aí já fiz. Então, vou tá fazendo uns voos aí pra galera aqui do time, vale a pena. Tá aí a cidade de Rio do Sul, 470 aqui, passando bem nessa parte mais por fora da cidade. Aqui é o centro, centrão, que parece ser o hospital. E aqui é o elevado, ó. O elevado ali é a segunda entrada aqui do Rio do Sul, bem da hora, ó. Show de bola. Lá, aquela avenida principal, lá de Rio do Sul, não sei se é Oscar Barcelo, não lembro o nome. E aqui é a parte que vai pra Ituporanga e segue pra lá e vai pra Ituporanga, Alfredo Wagner, aquelas bandas de lá. E pra cá, né? Vai pra Ibirama, Lontras, vai descendo em direção ao litoral, novamente. Muito top, cara. Aqui é o atacadão Brasil, ó. Um quadradão meio estranho, mas é isso aí. É o atacadão ali, o Brasil atacadista, né? Mercado super gigante que tem aqui também. Vendo o trevinho aqui. Nessa parte aí de cenário tá top. Lá pra trás é a Ibirama, ó. Aquelas partes lá. Pra trás desses morros aqui. Ibirama, Getúlio, pra cá. Fazer um voo por ali um dia desse, Ibirama, Getúlio também. Se quiser aí, deixe aí nos comentários, se tiver alguém da região aí, aparecer por aqui. Tá fazendo uns voos aí na nossa região. Muito massa. O Brasil atacadista se destaca aqui, ó. O aqui e a Havan também. O que é aqui, ó. O que é a Havan. Gravil e tal, né? Tudo ali. Show de bola. Vamos dar agora essa voltinha aqui e já vamos direto pro nosso destino lá, que é em Ancho Queimado. Esse é a Heródroma aí que eu nem sabia que existia. Mas que... Tá aí. Vamos nessa. Vamos ver qual é que é desse Heródroma aí. Deixa eu até abrir o mapa. Vou dar um azul. Então, galera, já tô sobrevoando aqui a pistinha lá do tal do Rancho Queimado. É aqui, ó. Pistinha bem simples. Tem uns hangares aqui, uma casinha ali, bem da hora. Só vou dar essa volta aqui e alinhar de novo pra tá fazendo o pouso ali. Uma pistinha bem da hora que eu nem sabia que existia, né? Mas tá aí, ó. Bem top. Cenariozinho aí, feito. O cara fez tanto esse quanto o cenário de Lontras. Muito show de bola, cara. Vale a pena tá conferindo. Eu vou pousar na outra cabeceira lá. Pra já chegar direto nos hangares aqui. Vamos nessa. Começar a descer aqui e fazer o alinhamento aqui pra pouso. Tem bastante árvore aqui, cara. Ah, não é que tudo bem. Mas é aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Pera aí. Pera aí. Tem umas árvores aqui, essa. Isso é um problema ainda do Flight Simulator, né? Umas árvores exageradas aqui, pelo amor, né? Mas dá boa. Vai dá boa. Opa. Opa. Show de bola. Parou o portozinho aí. Vem uns aviãozinhos aqui, já. E aí, galera. Bom dia pra vocês aí. Estacionar meu avião aqui no campinho aí, beleza? Vou botar aqui do lado desse outro Cezinho ali, ó. Acho que ali dá pra botar de boa. Show de bola, ó. E aí, aqui, aqui, na beiradinha aqui, aí. Desligando tudo. Show de bola. Tá aí, galera. Voo finalizado. Voozinho top, cara. Deixa eu até ver aqui pro lado de fora esse cenário aqui. É, mostrar pra vocês aqui também. É, voozinho aqui. Quer dizer, cenáriozinho. Lancho queimado. Tá aí, ó. Os aviãozinhos aí, tal. Estradinha aí, ó. Pistinha de chão, meio de grama. Uma casa ali, uns hangares aqui. Cara, eu não conhecia esse lugar. Vou até dar uma olhada no Google Earth. Pra ver se eu acho isso aqui no mapa lá. E saber mais detalhes sobre isso aqui. Se é particular, qual é que é. Mas achei muito top. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí. Se inscreve no canal que não se inscreveu ainda. E quem quiser aprender mais sobre aviação virtual. O link tá aqui na descrição. O curso de piloto virtual que eu faria vale muito a pena. Beleza? Um abraço pra todo mundo. Valeu. Falou.